Bom dia, olha quem está aqui hoje, hoje a gente vai dar um passeio com a Isabela, ela vai visitar a Bisa, e vou mostrar aí um pouco da viagem, a chegada, para vocês acompanharem aí. Voltei, o dia para a Isabela começou às 5h30 da manhã, onde a gente foi buscar a minha esposa no trabalho, ela foi bem tranquila, olhando o movimento, retornamos, a gente foi fazer uma visita na Bisa, a avó dela, e ela também foi bem tranquila, até a metade do caminho, da metade para ela, relaxou e dormiu, vocês podem estar acompanhando o vídeo aí da viagem. Estamos indo para a casa da Bisa, da Isabela, papai. Olá, voltamos, uma manhã tranquila, uma manhã de sábado, bem boa mesmo, não sei se vai chover, não vai chover, mas está agradável, um pouco quente também, ali atrás está a Isabela, dormindo, ela gosta de dormir, começa a chorar, é só colocar no carro, dar uma volta, ligar ele, às vezes nem precisa andar muito não, é só dar um, ligar, só arrancar o carro um pouquinho, ela já dorme. Deve ficar bom para mim, né, que é o que eu vi dela na noite, né. Hoje a mamãe está comigo aqui do lado, está filmando, mas ela vai deixar mais a criança comigo para ela se acostumar mesmo comigo, né. Caso eu precisar de algum socorro aí, ela está aqui do lado. Manhã bonita aqui no Rio Grande do Sul, sol, calorzinho até para o mês de julho, devia estar bem frio, e é isso aí. Ah, eu estou quase chegando aqui, mais alguns minutinhos aí já estou na casa da mesa, mas o bom mesmo é aproveitar a viagem, né, não ficar apontando os minutos para chegar lá, tem que aproveitar. Há bastante gente subindo a serra aí para o, serra para o Gramado, né, bastante conhecida aí o Gramado, e o movimento é um pouquinho, tem um pouco de movimento aí, mas é tranquilo, cada um dirigindo da sua maneira, cuidadoso, né, todos cuidando. Aí, ó o fit, é bonito esse fit. De vez em quando a gente pode falar do carro também, né. Papai é apaixonado por carro. É, eu só quero, quero passar para a Isabela. Aqui um pouquinho da cidade de Novo Hamburgo. Isabela acordou do soninho dela. No retorno para casa, deu para passar no mercado, né, isso que no começo não dava para ir no mercado com ela. Lugares assim com muito som alto, muito movimento, muitas pessoas. Ela se assustava, começava a chorar, então isso apavorava a gente também, né, a gente acabava até saindo do mercado, né, tentando acalmar ela de algum jeito, mas hoje foi bem tranquilo. então, com o passar do tempo, ela vai ficar melhor, né, de estar saindo com ela também. A gente vai saindo aos poucos com ela, né, para ela se acostumar com pessoas, movimento. A gente mora em uma cidade grande, tem bastante movimento, né, então ela vai ter que se acostumar com isso, né, então não tem como fugir disso. Agora ela mamou, a gente deu um banhinho, vocês podem ver aí. O bonete líquido da Johnson, que deixa a pele do bebê bem perfumadinha, e bem maciazinha também, né. Tá gostoso do banho, bebê, lá. Gostoso do banhinho. Capricha mais, né. E a nossa, como dói as costas. Dói, se ferra com as costas. Quer que a mamãe pegue pro pai? Termina de filmar aqui. Passa. Vou passar aqui pra mamãe. Mas é bem bacana. Pra nós dois. É um momento bom, né, amor? Esse momento do banhinho, né? Ela vai conhecer bem a companheirinha do papai também, né? Papai e mamãe. Eu estou ajudando a dar banho nela também, né. Estou assim mais participativo, né. Estou dando mais banho dela, cuidando dela mesmo. Então isso tá dividindo a carga pra minha esposa, né. Então a gente tá dividindo. Aí agora eu vejo, né, antes eu ficava de fora, não via muito como é o trabalho, que é realmente cuidar de uma criança, né. E também cuidar da casa, né. Então a gente tá... Tô dividindo aí, tô vendo que não é... Não é muito fácil mesmo, né. Estou gostando aí. A mãe tá sempre junto comigo, assim, no banho, né. Me dando dicas ali. Só não está quando realmente eu estou cuidando dela na parte da noite, né. Mas que nem hoje no dia, deixou mais comigo, assim, sabe. Então, pra mim, praticando, isso vai ajudando aí nos próximos dias aí também. Mas é bacana mesmo. O banho não é aquele banho, né, como a mãe dá. É um banho mais superficial ali, né. A temperatura da água, né, me deu a dica. O shampoo também a gente usou um sabãozinho líquido da Johnson ali, que é pra beber, né. Então, esse foi o nosso dia de hoje. Espero que você tenha gostado. Não se esqueçam de curtir e dar aquele like aí. E fique atento aos seus próximos vídeos. Valeu e até mais.